É, a mulher engravida e a dúvida vem, eu posso fazer exercícios físicos? É saudável para o bebê? A resposta é sim e ainda pode prevenir doenças. A prática de atividades físicas é muito importante para todas as pessoas, inclusive para as gestantes. Estamos agora com um profissional de educação física, Ivanilson Moussinho. Ele vai falar um pouco mais dessas atividades físicas. Ivanilson, hoje qual é a atividade mais recomendável para as gestantes? Então, de muitos tempos atrás, muitos anos atrás, não existia essa recomendação de mulheres grávidas, gestantes, fazerem atividade física. Mas isso é uma permissão que não se usa mais. Já se pode sim fazer atividade física, as mulheres gestantes, as futuras mamães têm que fazer atividade física. Hoje em dia é prescrição médica a prática de atividade física. Ok. E aqui no Centro de Atividades do Trabalhador, no CATE, ele disponibiliza esse tipo de educação física para as gestantes? Então, é importante ressaltar ainda que, pelo que percebemos na nossa reunião, pelas procuras que a gente tem dentro da nossa academia, do nosso clube, poucas mamães nessa fase de gestação aparecem para a prática de atividade física. Não sei se é por falta de prescrição ainda ou ainda por seguir os permeais, as indicações de antigamente. A gente tem sim, em todo o espaço, tem todas as atividades recomendadas e os profissionais para isso. E é como eu falei, a atividade sempre é recomendada. Tem que ver o que pode fazer e o que não pode. Isso começa lá no centro obstétrico, com o seu médico, as indicações médicas, como está a gravidez, dependendo também do acompanhamento de pré-natal. A gente vê como é que está o estado de saúde dessa gestante e daí por diante é preparado, periodizado e preparado um treino especial para ela. Os exercícios promovem o tônus muscular, a força e a resistência, o que ajuda no corpo de uma gestante para carregar o peso extra da gravidez. Preparar você para o esforço de um parto e ainda colabora para o seu corpo voltar à forma depois que o bebê nascer. Então, uma das preocupações das mamães é, professor, como manter meu peso? Dentro da academia tem as atividades consideradas óbvias, né? Então, uma das atividades consideradas que a gente indica é o pedalzinho, fazer uma pedalada leve nessa bicicleta, que é uma bicicleta horizontal, que é uma posição confortável para a mamãe. Então, é uma atividade indicada, sempre com intensidade baixa e muito bem confortável a bar bicicleta. Isso vai fazer que ela consiga dar uma equilibrada no seu peso corporal, dependendo do tempo que ela vai fazer essas atividades, a periodicidade dos meses. Também temos que ter cuidado que essa atividade não pode ser considerada uma atividade de uma hora, 50 minutos, como é a praça de uma atividade dentro da academia normalmente. As atividades são para condicionamento, manter tônus e manter o equilíbrio desse corpo durante a gestação. Já nos primeiros três meses, o importante é evitar a elevação excessiva da temperatura do corpo. Ao longo dos nove meses de gestação, vai diminuir o ritmo dos exercícios. Após o terceiro mês, é preciso parar de fazer os exercícios, que é em posição predominante, seja com a barriga, por muito tempo, devido à redução do fluxo de sangue do bebê. A hidroginástica é uma das atividades mais recomendadas. Pelo baixo impacto, a gente vê que ali é um exercício de flutuação e ao mesmo tempo ela está fazendo um trabalho aeróbico, que é um pedalzinho dentro d'água, o tempo que ela está apoiada. Então, assim, é uma atividade que melhora, além de melhorar o condicionamento, a condição cardiovascular da mamãe, também isso ajuda no final do dia, até o momento do parto, né? Melhora, tranquiliza a calma. É uma atividade que melhora muito o humor e além do condicionamento físico da mamãe. Muito bom! E ainda dá tempo para você se preparar e destacar-se no mercado de trabalho vestibular no parque.